Diário Mais. Oferecimento SegueRio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. O Diário Mais está de volta e agora é hora de fuzuê. Vamos fazer um fuzuê aqui, hein? O estúdio vai virar um fuzuê danado. Mas para explicar o que é o fuzuê, o que vai acontecer agora no dia 9 de julho, é a Mara Bastos, produtora cultural. E aí está levando essa grande festa para a Casa das Letras. Muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. Muito feliz de receber vocês aqui. Também estamos de contar o que é esse fuzuê. Pois é. E aí o que é fuzuê, gente? Vamos descobrir aqui. O fuzuê foi uma criação minha com a Nora, da Casa das Letras. O fuzuê é uma grande ocupação artística. Nós já estávamos pensando nisso há uns dois anos, essa ideia estava sendo gestada. Eu e a Nora pensando como é que a gente ia aproveitar aquela casa, aquele patrimônio histórico da cidade, de uma forma agregadora, mexendo bastante com a economia criativa, que é o que a gente acredita, que mobiliza os artistas, mobiliza a economia para os artistas. E que tem de sobra em Teresópolis, né? E que tem de sobra em Teresópolis, tem gente muito boa, espalhada. Um monte de pérola escondida. Muitas, muitas. Então, nós tivemos essa ideia há um tempo e agora, há pouco tempo, nós tivemos a oportunidade de agregar alguns artistas. artistas plásticos, músicos, artesãos, enfim, pessoal que trabalha com upcycling, que é o conceito de reciclagem melhorada. Você não só pega um material para reciclar, você agrega design à reciclagem. Está super na moda agora, né? O conceito é o upcycling, então temos pessoas já trabalhando nesse conceito do aproveitamento com a agregação de design. Então, nós agregamos essas pessoas para que elas pudessem expor lá. E, além disso, o que a gente acredita é que juntos somos mais. Com certeza, sempre. Então, você tem os artistas da música, da decoração, do design, todos chamando pessoas para cá. A casa já é a atração. Sem dúvida nenhuma, é um espaço belíssimo, né? E a ideia é que todos estejam naquela casa. No próximo sábado, a gente vai, a partir de três horas, a casa abre as portas para uma visitação. E quando a pessoa for entrar na casa, visitar a casa, ela vai se deparar com elementos agregados à casa, mas numa perspectiva orgânica, sem barraquinha. Então, nós vamos aproveitar a arquitetura da casa para expor os objetos artísticos. Na verdade, vocês estão dando um grande presente para todos esses artistas, né? Que, na maioria das vezes, encontram uma certa dificuldade de expor seus trabalhos, né? De se apresentar realmente para o público. Olha, aqui está meu trabalho, eu faço isso, né? E vocês estão dando esse presente, na verdade. É, estamos, mas, na verdade, a gente prefere acreditar que eles estão dando esse presente para a população de Terezópolis. Também, também. Porque são grandiosos, são maravilhosos, superdedicados. E a gente está valorizando muito, assim, a humanização do trabalho. O artista que se dedica mesmo a construir aquilo, tá? Não é nada industrializado, né? É o trabalho manual, é o trabalho intelectual. Quanto de referências intelectuais ele agregou ali àquele trabalho. Então, assim, a gente está valorizando isso também. Acho que isso é um presente para a cidade, gente. Com certeza. A gente quer que a cidade veja isso. Com certeza. Olha, só coisa boa, hein? Eu achei, ó, juro para você que eu achei até que fosse outra coisa. Agora você está me explicando, mas é melhor do que eu tinha imaginado. Muito legal, parabéns pela iniciativa. E eu acho que, mais uma vez, esses artistas, todos eles que vão participar, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um agora. Estão ganhando realmente um presente. Tudo bem, você acha que está ganhando um presente, que o Terezópolis está ganhando um presente. Mas eles também, né? A gente está podendo compartilhar, na verdade, toda essa arte, esse saber, né? É. E um conhecer o trabalho do outro mais perto. Enriquece muito, né? A todo mundo. Uma troca boa. Ó, energia boa por ali, hein, gente? Você está meio chateadinho aí, meio deprimido, aborrecido, vai para lá no sábado, que eu tenho certeza que as energias ali estão sobrando para que você fique, ó... As energias vão rolar. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E de todas as formas, assim, começa com música, o ambiente vai estar o tempo todo, tem música tocando. Bacana. Tem um playlist bacana aqui, o Ivo Ricardo, que é músico aqui do Aventuras Instrumentais, ele preparou um playlist super descolado, tem de tudo. Tem jazz, tem música brasileira, tem aquelas músicas que você fala assim, nossa, há quanto tempo eu não escuto essa música. Isso é bom, isso é bom, gosto disso, hein? Gosto disso. Variedades, né? E esse evento, assim, a gente não está inventando nada. Na verdade, a gente está aproveitando uma ideia que está acontecendo no mundo inteiro. São essas uniões cosmopolitas de arte para agregar pessoas em torno da arte e para alavancar o negócio dos artistas. Nova York já existe há muitos anos, muitos anos, né? É bem legal. Tem Nova York e aqui no Brasil também tem muito, né? Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro está lotado, assim, as ocupações de casas. Lá tem uma que é referência, que é o Cluster, que são os artistas plásticos, arquitetos e tudo, que ocupam casas e cada edição da festa é uma casa bonita, diferente, para as pessoas também terem aquela experiência sensorial mesmo, né? De espaço e tudo. Então, a gente está querendo trazer isso para cá. Ó, muito legal. E aí, para a gente ilustrar um pouquinho mais, vou pedir o Ricardo, por gentileza, para colocar as fotos, olha ali. A programação. A programação. Então, começa com a casa, né? Que é linda, né? A casa é linda. Vamos passar para a outra lá. Comida! Aí vai ter comidinha, comidinha julina, comidinha julina de boa qualidade. Vai ter aquele caldinho ali? Vai ter caldinhos, caldinho de abóbora, caldo verde, salsichão, cervejinha. Ó, bebidinha também, para acompanhar. Ninguém vai ficar com fome. Slackline. Tem lá um slackline. Vamos colocar lá um slackline. Sou doida para fazer isso. Nunca, nunca tentei. Mas sou doida, acho que eu vou fazer então no sábado, hein? O que é isso? Brechóvel. Brechóvel é um brechó móvel. É um carrinho que, da Júlia, ela oferece as roupas de brechó. Ela abre a mala do carro, abre uma arara e oferece as roupas de brechó. Bacana. Brechóvel. São dois personagens interessantes. Se você puder voltar lá. Pode voltar na sua. Brechóvel e tem o Livreiro da Montanha, que a Noura falou aqui. O Livreiro da Montanha é um personagem da cidade, engajadíssimo com a cultura da cidade. E há um ano atrás ele descobriu que ele poderia fazer isso. Ele monta estantes de livros pela cidade. As pessoas vão lá, escolhem os livros e pagam quanto elas acham que devem pagar pelo livro. Olha, gente, um conceito bem interessante. É de colaboração. É o que fica, às vezes, na Feirinha do Alto, no final de semana. Fica na Feirinha do Alto, fica lá na Travessa... Ranufel. Ranufel, é, o Thiago Raul, sim. Eu vi, assim, só passando não conhecia. Não dá tempo. Não dá tempo. Vou agarrar ele. Ele tem uma estante na Ranufo Fel, ele tem uma estante na Casa das Letras, tem uma estante no Cheirinho de Café. Bacana, bacana. Ele está espalhando... Como é o nome dele? Thiago Raulsen. Thiago Raulsen. Já está convidadíssimo para vir aqui no Diário Mais para contar para a gente sobre esse trabalho. Legal. O Livreiro da Montanha. Muito bacana. Vamos ver os outros ali, que tem bastante coisa para a gente ver. Olha, vamos ter projeção ao ar livre. Os documentários, reminiscências feitos pelo Léo Bittencourt e pela Regina Carmela vão ser projetados ao ar livre mesmo. A gente vai estender uma tela, quem vai passar da rua vai conseguir ver a projeção e a gente vai ficar mostrando essa história de Teresópolis aí que muita gente daqui nem conhece. É verdade, são histórias lindíssimas. O trabalho do Léo é ótimo, sou fã. Beijo, Léo. Moda e acessórios. Então, são os artesãos que vão trazer seus trabalhos. Decoração, que é o pessoal que faz objetos de decoração. Tem o Maurício Minsen, que faz aquilo, as luminárias de ferro, lindas. Só gente boa, hein? Só está falando gente boa. Ah, lá, fotografia e artes plásticas. Tem a Carol Larche. O Vili Blum, que vai levar pinturas. A Carol é fotógrafa, premiadíssima. Ela tem trabalhos lindos em revistas internacionais. Vale a pena a gente ver. É tudo daqui, gente. É, pois é. Não veio ninguém de fora, não. Isso é bom. E o playlist do Fuzuê, que eu já falei, né? Olha lá, coisas do arco da velha e também coisas novíssimas. Amei a foto lá do videocassete. E do... Volta lá, por gentileza. Outra é disco de vinil. Amei. Já gostei. Só daí eu já gostei. É, o clima é esse. Bacana. Agora sim, história do jardim. Tem a história no jardim. É Janete. A gente, que já foi falado aqui, vai contar histórias, as histórias, as canções da roça, às quatro da tarde. E aí a criançada pode ir lá, brincar um pouquinho com o Slackline, ouvir as histórias da Janete. A gente vai ter um lançamento, gente. Tem outro artista local muito bacana, o Ricardo Oliveira. Vi esse menino cantando na missa, na Praça Santa Tereza, há muitos anos atrás. Um espetáculo, um espetáculo. Ele é... Ele começou na igreja e agora está com a carreira solo dele. E nós produzimos o vídeo release dele. Bacana. E ele vai fazer o lançamento desse vídeo lá, às 18 horas. Bacana. Muita coisa legal, hein? E por fim... Por fim, vamos botar ali, então. Por fim, a gente tem o Aventuras Instrumentais, o show do Aventuras, que é o show pré-BH Beetle Week. Os Aventuras, que são daqui, vão representar a Teresópolis de novo no maior festival de Beatles da América Latina. Que delícia, gente. E aí eles estão fazendo show para fazer o esquenta, né? E para arrecadar fundos, porque tem que ir para lá, tem que ir, a gente tem que bancar todo o projeto. Eles falam assim, ô, Oba, vocês foram classificados, parabéns. Vem. Venham. Vem, um beijo, vem. Então, esse show, esse movimento todo, a gente está fazendo para isso. O que a gente... Ah lá, os artistas participantes estão ali. Bacana, muita gente boa. É muita gente boa, muita gente bacana reunida e muita gente acreditando na possibilidade de um espaço, de um novo espaço e na visibilidade da arte. É, eu não canso de falar aqui, enquanto eu estiver no Diário Mais, apresentando o Diário Mais, eu vou sempre falar, vou ser repetitiva, Teresópolis é um celeiro de grandes artistas e muitos artistas. Porque tem muita gente boa. Muitos, variados. Muito, de todas as áreas aí, a gente está muito bem servido. E o bacana, você falou uma frase que eu fiquei muito satisfeita também, não vem ninguém de fora, não tenho nada contra as pessoas que vêm de fora mostrar o seu trabalho aqui, pelo amor de Deus. Cultura é cultura, ponto final. Amo de paixão, corre aqui, né? Não sei fazer nada, não canto, nada, mas corre aqui, tá, gente? Mas o fato de você não trazer ninguém de fora, porque a gente está bem servido aqui. Você não precisa, na verdade, trazer ninguém. Sim, é verdade. Eu acho que o grande pulo do gato, acho que aquele gato ali não está à toa ali. O grande pulo do gato é a gente fazer uma programação adequada ao horário e que agrade a diferentes públicos. Eu acredito muito no lazer para toda a família, não ser uma coisa segmentada. Então, assim, se a gente juntar as pessoinhas certas nas horas certas, a gente fica com um grandioso espetáculo. Muito legal. Eu acho que é isso que a gente quer fazer ali, um grandioso evento. Muito bacana. E aí a gente tem, para encerrar ali, segura aí meu relógio, gente. Tem um videozinho para a gente assistir. É o show do Aventuras. É o show do Aventuras. Lá vai ser também uma experiência ótima. O show na garagem. Vamos colocar o pessoal de casa vendo? Quem tem coragem de ver o show na garagem? Vamos lá. É o videozinho do... Está entrando ali os slides, com as fotos. Se não me engano, logo depois dos slides, tem um videozinho lá de 30 segundos, que é o show, que vai acontecer então às 19 horas. O evento começa... Às 15 horas, os portões da Casa das Letras abrem para a programação. 3 horas da tarde, então, já está aberto e acontecendo... Aventuras da Casa das Letras Isso aí. Bom, o meu áudio aqui, o meu retorno aqui, eu não estava ouvindo. Então, eu não sei se você de casa conseguiu ouvir. Eu aqui não consegui. O meu retorno está baixo. Na verdade, eu estou sem retorno nenhum aqui no estúdio, mas espero que em casa vocês tenham conseguido ouvir, então, o trechinho do show que vai acontecer a partir das 19 horas. Não é isso? Sim, sim, sim. E se vocês não ouviram, essa é mais uma provocação. Vai lá ouvir. Ah! Verdade! Adorei! Muito legal, então. Mara, queria muito te agradecer. Eu que te agradeço. Fazendo convite, então, para o pessoal de casa, sábado, dia 9. Dia 9, a partir das 15 horas, na Casa das Letras. Isso aí, eu estarei lá com certeza. Portas abertas para todas as idades. Que bom, ótimo. Ah, que bom. Não, você acha que eu vou perder? De jeito nenhum. Ai, que legal. Dá mais que esse solzinho, hein, de meu Deus maravilhoso para a gente. Está aí na tela para vocês. Evento Fuzuê, no dia 9 de julho. E acaba cedo, hein? Dá para fazer outras coisas. Dá para fazer outras coisas. Ó, bacana o horário. Ficou uma delícia, né? Sim. Muito bom. Obrigada, Mara. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Adorei saber disso tudo. Amei. Estou encantada. Sábado, com certeza, estarei lá prestigiando vocês. Ah, que bom. E todos os nossos artistas, né? Estamos esperando todo mundo. Você e todo mundo. Obrigada, tá, querida? Obrigada. Boa tarde. Super beijo. Gente, vou chamar um intervalinho comercial. Coisa rápida, mas eu volto já, já com mais Diário Mais para você que está em casa. Não sai daí, porque eu estou te esperando aqui. Tchau. 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 Tchau.